Música Boa tarde pessoal! Estamos aqui no casamento da Sara e do Ricardo e vamos começar com a nossa entrevista Flash 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 com aquelas perguntas mais pertinentes mais espetaculares e mais misterioses O que é que estão a dizer sobre este acontecimento? Não, é desprecial O que é que aconteceu aí? Não, é desprecial Mas estou a ver que está assim um bocadinho atarefado Nossa, é uma coisa que acontece Especial O que é que tem a dizer sobre este acontecimento? O acontecimento são azares da vida Aos piores E o que é que vai fazer com esse prêmio? Vamos estar atentos ao promemório Acertei É ali Seu Francisco, diga-me uma coisa O que é que você tem a dizer sobre a situação atual do nosso país? Sei lá Não sabe Não sei Sinceramente Não, não sei Boa tarde Amigo Estou aqui Estou aqui ó Olha, viste aqui para a câmara Viste aqui para a câmara Boa tarde Como é que se chama o amigo? É como é que se chama? Diga lá como é que se chama É que senha Fausto Pronto Se tivesse um milhão de euros para dar de prenda aos noivos O que é que você dava? Então se tinha um milhão para dar de prenda aos noivos Uma quinta muito grande, com muitos animais. Coelhas, cabras, cães, tudo. Qual é o seu animal preferido? O meu é o cão. É o cão? Mas com o quê? Com o quê? Cão. Para andar a cavalo. Muito bem, como é que se chama? Rui. Rui, está bem disposto? Obrigado. Rui, diga uma coisa, qual é a sua dança preferida? Não tenho nenhuma. Porquê? Vou aprender hoje. Latino. É bom. Porquê? Não sei, é uma dança que eu gosto. Rui, e para isso você tem um par, certo? Para dançar latino? Tenho, tenho. É Silvi. Silvi, então diga-me você qual é o seu estilo preferido de dança? O que é isso? Eu estou doente do joelho. Ela não pode. Boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama? Ilena. É a nossa cantora de serviço aqui da festa. Não sei cantar. Vou cantar. Não canta na luz, Ilena. Toda a noite. Toda a noite. E vai acima, e vai abaixo, e vai ao centro, e vai para dentro. Que cidade para vocês. José, é daqui de Viseu? Agora sim. Vou fazer aqui uma dedicatória aqui aos noivos que eles estão a olhar para nós. Eu não sei ter a solução para isso, mas seja muito feliz. Claro. Diga-me uma coisa. Como é que se chama? Diga o nome pelo caminho. Perdeu o nome pelo caminho? Diga-te. É que vivemos numa sociedade onde há falta de contacto, não há? Contacto. Olha aqui um amigo, aqui um amigo, olha aqui um amigo. Um amigo, aqui um amigo, aqui um amigo. Um amigo, aqui um amigo, aqui um amigo. Este tem muito contacto. Contacto, é um susto. Temos assim um, como é que estás a dizer? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. À frente da gente, não. Pronto. Não. Temos que tirar uma foto, amigo. Temos que tirar uma foto, amigo. Vai fazer um contacto, não é? Por quê? Está a telefonar para quem um amigo? Para ninguém. Gosta do Cristiano Ronaldo? Não. Eu não gosto de homens. Normal. Como homem, não. Não se sente assim especial ou algum sentimento assim diferente? Não, não. Nada disso. Quanto tempo é que demorou a crescer assim a barba? Nove anos. Normal. O mais barbudo da festa, como é que se sente em relação a isso? Normal. E de resto está tudo bem? Normal. Sente-se normal? Eu sinto. Sente-me normal. Caminho na rua com ela, aqui no meio do pessoal igual. Normal. Eu não me estou a ver a mim. Não está a ver? Vou ao espelho. E de resto está tudo bem? Normal. Muito bem. Se tivesse que trocar o local onde você está, para onde é que você iria neste momento? Se pudesse ir a qualquer lado do mundo? Hoje foi para vir para aqui e é aqui que estou. Sente-me normal. Vai dançar muito ali na pista? Mais de beber, sim. Vai dançar mais de beber? De beber. De beber, não é? Beber o quê? Beber. Beber. Pois, de beber. Beber o quê? De beber a dançar. Beber. De beber e dançar? De ver as pessoas a dançar. Beber. Como é que se chama? Como é que me chama? João da Carreira. Quais melhor do mundo? Ai, que eu sou o Mori. Eu só faço o Mori. Eu sou da criança mesmo, mesmo a Merni. Opa, eu sou mesmo, sou mesmo bom para essas coisas. Ou seja, é um espetáculo. Eu não sou. Quantas vezes é que os noivos hoje depois do coiso, quantas vezes vão fazer? Digam-me lá. Ou sete a oito vezes. É um bom rapaz. Porquê? Porque o baixo tem músculos, olha ali o músculo do baixo. Vinte, quarenta centímetros de salto. Tem que fugir a mulher? Fugir aquilo, cuidado. E você vai dançar logo? Vou dançar. Já estão meio coixo, mas não se igual. Onde é que comprou essa molinha que lhe fica assim tão bem? Na feira. Muito bem, diga-me uma coisa. Quantas vezes é que os noivos hoje você acha que... Ah, não garanto nada. Quantamente poucas. Porquê? É isto aqui, é sempre a beber. Então acha que a bebida vai prejudicar então depois, não é? Acima de tudo felicidade. Sr. Leonildo, tenho aqui um desafio para você. Você tem que beber esse copinho de penalti. Dar ali uma mensagem muito especial ali aos noivos e toque isso lá para baixo. Que tenham muita saúde e que... Que tenham muita saúde e muitos filhos e que vivam felizes para sempre. Espetáculo! Obrigado por ser a familiar dos noivos, é amigo? Tiago. Você vai dançar muito hoje? Não. Porquê? Era uma história física com os noivos. Estamos tramados. É verdade. Porquê que você me tem a dizer então sobre aqui as mulheres? Ah, mulher bonita? À primeira vista não estou a ver nenhuma. Não estou a ver nenhuma mesmo? Nenhuma, nenhuma. Se calhar mais logo que quando já estiver com alguns copos mais, pode ser a ver alguma que me sinto mais entusiasmado. O que é que foi? O Carlos vinha a subir então a esta colina com assim um ar um bocado suspeito. O que foi que foi que foi lá fora? Quando você caminha mete um pé atrás um do outro. Mãe Siana. Mariana. Acha que se vai divertir muito neste casamento? Temos aqui um desafio para você. Isso aí não consigo fazer. Como é que te chamas? Dani. Temos um desafio para ti. Tens de fazer o hula hoop. Nós oferecemos 10 euros. Se você, em 10 segundos, disser 3 animais começados pela letra X. Xixi, cocó e cagu. Se em 10 segundos disser 3 animais começados por P. Porco. Porca. Porco. Periquitos. Boa tarde amigo. Estou bem. Estou bem. Tudo bem? Tudo bem. Diga-me aqui alguma boata que tenho aqui perto. Ponto do Abade. Onde é que é Ponto do Abade? Onde é que é Ponto do Abade? Vamos lá. Vamos lá. E tem lá uma boata, é? E a misto não lhe que se eu dei. Se tiveres eu deito na chuca, de vez menos eu vou ver-te neles. E o amigo? Não. Nunca. Você gastou lá muito dinheiro então? Pouco, estou a ver. Só paga estes caras, gaios. Obrigado. E as gaios? São caras? Só deu-vos. Era para pedir-vos. Algumas... Mourinho, dá-te-se a cabeça aqui. O se te cansa. Era espetáculo? Ah. Era espetáculo, garalho. Muito bem. Temos um desafio. Visto que são noivos, temos um desafio para vocês dois. Oi, pôs. Não. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Estão disposto? Eu falo francês. Você tem um desafio para vocês? Sim, sim. Ele faz muito bom hoje. Ou fazer o hula hoop durante 5 segundos. Eu estou a 10 pampos, então. Então, eu não posso fazer o futebol de futebol de futebol de futebol de futebol de futebol. Eu não posso fazer o futebol de futebol de futebol de futebol. Como é que se chama? Níbia. Queria que me dissesse 3 palavras. Rato, rolha, roi. Muito bem. O que é que acha do animal, do rato? Tem nojo. O que é que tem a dizer acerca das rolhas de plástico? Tenho um primo que se chama assim. Caramba. E acerca do Rui? Viva algum Rui na sua vida? Sim. Lembrou-se do Rui? Então porque é que veio esse nome? Sei lá, é mais ecológico. Qual é o Rui? Quem é o Rui? Não sabe quem é? Nem sei onde é que eu estou. Igual? Qual a arma. É emburguinhado? É um bocadinho... Você acha que vai ter um par à altura hoje? Está a falar com um dançarino. Atenção. Então porquê? Não há só o outro. Não há... Você conhece o T-Wish? É a um show onde eu vou! Dá-se tudo. Dá-se tudo! O que é que eu já tava numa capacidade... Tirar capacidade... Tudo! Show me the heat, show me the heart I'll be what you want And it will go, keep this man Show me what you want Show me what you want